Há anos, a Rua 15 de Novembro, no bairro do Parque São João, já foi um excelente lugar para morar. Mas o que se vê hoje são moradores descontentes com a atual situação. Uma empresa se instalou há dois anos atrás e criou um pátio de contêineres. Isso vem acarretando problemas, deixando essas pessoas indignadas, seja com a rachadura nas casas, a trepidação dos contêineres e o barulho, que é quase todo dia, seja pela manhã, tarde ou à noite. Muitos transtornos, muitas casas já com rachaduras, a minha já está caindo praticamente. E, tipo, nós precisamos que nossas casas sejam valorizadas como se o dono da empresa fosse o dono da casa, que ele valorizasse a nossa casa como se a nossa casa fosse dele. Porque, na verdade, nós não viemos aqui, quando nós estivemos aqui não tinha empresa, era um bairro maravilhoso, bonito, bom de se viver, bom de se morar, alegria do povo, povo feliz. Hoje o povo, a maioria foi embora, o barulho é demais. À noite ninguém dorme, quem trabalha de dia não pode dormir à noite. Por exemplo, eu tenho uma filha que é professora, ela tem que estar com a cabeça tranquila para dar aula, né? Mas muitas noites ela não dorme. Alguns moradores já foram indenizados, outros não. E eles ainda esperam uma proposta da empresa para deixar o local. A maioria do povo já comprou as casas, mas existem mais casas para que ele venha e compre. E não que ele faça o preço, mas que ele veja a realidade das casas, veja que haviam moradores anteriores e que não podem ficar sofrendo as consequências dessa empresa. A qualquer momento um container vai cair, e vai cair na casa de alguém. Espero que ele tome providências com antecedência, não esperar uma calamidade, para depois vir aqui e dizer, ah, eu não tive culpa. Nós queremos que ele olhe de fato para as pessoas e que vejam vida na história, e não objetos. Nós somos pessoas, nós temos vida, nós temos família. Nós já moramos aqui há muito tempo, antes dele vir para cá. Agora, já que ele veio para cá, ele que tome conta de tudo, então. Ele que venha e dê um preço justo para as pessoas. A dona Maria Cardoso, que reside no bairro há 40 anos, não suporta mais o descaso. E até o muro da sua residência já foi danificado, e nada foi feito para tentar consertar o estrago. Dizem que eles iam arrumar ontem, e até agora não vieram conversar com a gente mais, e não aconteceu nada de arrumar ali. Se não bastasse toda essa situação, caminhões manobram em ruas apertadas. A minha mãe, ela mora mais próxima ali, né, do que eu, né, e ontem ela se assustou, porque quando ela foi ali fora, né, ela viu aberta ali, né, ela disse, me chamou, né, filha, está aberta ali, derrubaram o nosso muro ali, né. Então quer dizer que a gente não está tendo mais, ficou aberta ali, e à noite a gente já começou a ficar assim, tipo, é, não dormir tranquila, porque está aberta o quintal da gente, né. Uma senhora de 75 anos reclama da saúde. Hoje, ela não consegue nem mais descansar devido ao barulho e medo que algo venha acontecer, mesmo estando dentro de casa. Não posso descansar, porque a hora que eu almoço, eu preciso descansar, e não posso com esse barulho, sabe, esse barulho me ofende muito, me dá dor de cabeça, me dá nervoso, essas coisas, sabe, e eu não posso. Dá para dizer, Dona Maní, que hoje é triste morar num lugar desse? É, é triste, é muito triste morar num lugar desse, muito triste. Os vizinhos do terminal relatam que os contêineres não estão devidamente colocados, ou seja, não estão encaixados, e o perigo está a menos de 10 metros. Outra moradora também vive tensa, e espera que algo seja feito o mais rápido possível. Nossa, aqui está terrível, aqui já faz 40 anos que a gente mora aqui, e esse bairro agora, depois que entrou essa firma, está muito complicado, porque o barulho está indo até 5 horas, de sexta para sábado agora, essa semana que passou, foi até 5 horas da manhã, né. O barulho é tão forte que chega até a estremecer as janelas, a casa da gente, e a saúde nossa já está ficando que nem da minha mãe agora, que acabou de dar entrevista, a saúde dela já está sendo prejudicada, ela já é uma senhora que tem 75 anos, né, a gente quer viver em paz, com sossego, tranquilidade, mas não é isso que está acontecendo. Que nem ali a casa da próxima vizinha ali dos fundos, que o contêineres dá a volta por cima da casa, inclusive ela vai trabalhar, ela tem preocupação com o filho que deixa em casa, de quando chegar, ter acontecido uma tragédia, um acontecimento triste, e isso é muito triste para a gente que mora aqui. A vila pode ver, está um terço só de morador, que mora aqui uns 10, só 10 casas mais ou menos aqui, e nós ficamos, vai fazer dois anos, a última casa que saiu foi 16 de janeiro de 2011, e daí adiante a gente ficou, eles falaram que ia fazer, saiu o resto da turma e já vai fazer já, para dois anos agora é 16 de janeiro de 2014, até agora nada. São diversas as reclamações com esse terminal de contêineres aqui na cidade de Paranaguá, que fica na rua 15 de novembro no Parque São João. Além de rachadura nas casas, o barulho infernal 24 horas, e neste último dia 29 quase aconteceu uma tragédia no terreno de uma casa. Um caminhão carregado com contêiner deu ré e bateu neste muro. A cerca de 3, 4 metros brincavam uma criança de apenas 4 anos de idade neste local. A tragédia só não aconteceu por causa deste resto de entulho, que segurou o impacto.